Viajar somente com a mala de mão é para muitos ainda a maior dor de cabeça por não saber o que de fato colocar na sua mochila para que não passe daqueles velhos 10 quilos. Então você está no vídeo certo porque nesse exato momento iremos mostrar para vocês 7 práticas para a sua viagem somente com a mala de mão. Fala galera, eu sou o João e neste vídeo irei mostrar para vocês 7 práticas que nós devemos estar colocando quando formos viajar somente com o direito a mala de mão. Algo bem comum para pessoas que querem economizar em suas viagens aéreas. Nós sabemos que despachar bagagem gera muito dinheiro. Bagagem de mão você não vai estar pagando por mais nada além da sua passagem. Neste vídeo vamos começar com a nossa primeira dica de praticidade para você estar levando sua mala de mão de uma maneira bem tranquila. E a primeira dica é tenha sempre uma mala que seja leve e de um tamanho adequado. Todas as vezes que eu vou viajar eu sempre viajo com mala de mão. Compacta para você colocar naquela parte de cima do avião ou até mesmo das suas pernas. Eu tenho a oportunidade de levar essa minha mochila aqui. Ela é bem leve, ela é bem tranquila e além dela eu levo também uma mochila de costas com os meus equipamentos. Então fica bem tranquilo, dá para passar tranquilo e não passa nenhum perrengue. E a nossa segunda dica de praticidade está relacionada aos produtos de higiene pessoal. Sempre que possível coloque os produtos de higiene pessoal em pequenos potes. Isso vai facilitar na hora de você estar acomodando-os dentro da sua mochila. Lembrando que a mochila deve ser leve e de um tamanho adequado. A nossa terceira dica de praticidade é leve a quantidade de roupas exatas. Se você vai passar cinco dias, então você já vai pensar, você já vai com o roteiro pronto para saber qual roupa você vai usar durante o dia, durante a noite e sucessivamente. Planejo todo o meu roteiro e dentro desse roteiro eu vou colocando cada peça de roupa que eu vou usar diariamente. Uma outra coisa que eu costumo fazer é não levar a quantidade de todos os dias. Se você quer deixar a mochila um pouco mais leve, um pouco mais tranquila para a viagem, eu tenho o costume de comprar algumas roupas no local. Roupas bem baratinhas mesmo que dá para você trazer roupas leves, que dá para você trazer também de uma forma tranquila. E a nossa quarta dica é você levar uma mochila ou uma bolsa com item pessoal. Eu tenho o costume de levar essa necessaire, que é também bem prática, levezinha. Então já levo ela na mão, já não coloco dentro da minha mochila, lógico, né? Para poder também não fazer volume. Como eu tenho o costume também de colocar a minha mochila de costas, né? Ou então uma necessaire com alguns itens pessoal. Na minha mochila eu levo o meu notebook e toda a questão dos aparelhos, né? E dentro da necessaire eu levo algumas outras coisas que eu não coloco dentro da mochila. Essa também é uma dica muito importante. A nossa quinta dica é invista em casacos mais compactos. Você vai para uma região fria, então uma região aí que você sabe que vai passar por bastante perrengue no frio, é necessário que você tente investir em casacos mais compactos. Isso vai facilitar também na hora de você colocá-los dentro da sua mochila. Ou então aquela velha sugestão de você não levar tanto casaco e tentar pegar algumas promoções no seu destino. A nossa sexta dica está em você levar roupas leves. Isso é muito importante em uma viagem que você vai usar somente a mala de mão. Eu tenho o costume de levar aquelas camisas esportivas que é bem tranquila. Então eu deixo elas bem embrulhadazinhas, bem enroladazinhas. Coloco na minha mochila que dá para caber Ns e Ns camisas. É uma quantidade muito grande, embora eu não leve toda essa quantidade. Mas vai deixar a mochila bem mais cômoda. Você não vai passar tanto perrengue quando você ajeita a sua mochila, colocando na sua mochila somente roupas leves. E também roupas de pequeno ou de pouco volume. Então isso é muito importante para que a sua mochila esteja bem adequada na hora do seu voo. E a nossa última dica, a sétima dica é tente comprar o mínimo possível de coisas no seu destino. Tem pessoas que trazem tanta coisa que tem que trazer uma outra mochila e vai pagar, vai despachar a mochila, vai ter que despachar a mochila e pagar um outro valor simplesmente porque comprou demais. Então cuidado, procure lembrancinhas que sejam pequenas. É até interessante e mais cômodo para você colocar em alguma parte da sua casa. E tente também trazer roupas leves caso você encontre megas promoções no seu destino. Então o mínimo possível de compra para que a sua mochila de lá para cá não venha sobrecarregada e você tenha aí que despachar. E é isso aí galera, aqui finalizamos as nossas sete dicas essenciais para todas as viagens que vocês forem fazer usando apenas a mala de mão, a tão famosa mala de mão, a nossa famosa mala de apenas 10 kg. Então se você gostou desse vídeo, comenta aqui nesse vídeo qual é a estratégia que você vem usando quando vai viajar usando somente a mala de mão. E se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like e também compartilhe. Para se inscrever é fácil, é prático, é rápido e não paga nada. É só clicar aí no botãozinho vermelho e você já para a parte aí dessa equipe que é amante de viagem. Então até o nosso próximo vídeo, valeu, fui!